É, mano, agora eu sei que todo mundo deve estar se perguntando, né? E aí, João, o que você vai fazer? Eu também me pergunto. João, o que você vai fazer? Velho, pra quem não entendeu o que tá rolando, basicamente eu já fiz tudo no Roblox. Tipo, tudo entre aspas. Eu vou explicar isso melhor pra vocês. Primeiro, eu já despertei todas as... Eu já comi todas as frutas. Eu já despertei todas as frutas. Eu acredito que eu já peguei todos os itens. Me corrija se eu estiver errado. A não ser espada. Espada aí eu já não sei. Mas eu já... Mas o que que o Joãozinho aqui fez? Mas o que? Eu já estou level máximo. Eu já upei todos os estilos de luta. Não tem mais o que upar. A gente tá até com o próximo aqui preparado pra quando atualizar a gente conseguir fazer as coisas. E tem uma coisa que andou me incomodando. Que teve muita gente que andou falando que o Blox Fruit vai atualizar dia 17. Só que, mano, eu literalmente não vi nada, nenhuma notícia sobre isso. E, mano, é o seguinte. Basicamente, basicamente nós temos uma conta 100%. Por que a gente não tem uma conta 100%? Porque ainda faltam algumas vírgulas. Como assim algumas vírgulas? Ainda faltam alguns itens de alguns mobs do mundo... Do primeiro mundo. Que eu vou atrás. Vou fazer um vídeo, talvez, indo atrás de tudo. Já pra matar isso de vez. Nós não temos todas as cores de haki, que é um dos meus objetivos. Mas pegar todas as cores de haki, mano, é algo bem fácil. É só esperar um dia vir aqui na loja Vim Buda. A gente pega, fara uma coisa pra caramba. E vai pegando. Que no momento, mano... Nossa, que loja mais linda. Nossa, é a loja perfeita. Mas eu vou rodar e vai vir uma Dragon. Só pra eu mudar o título do vídeo, tá ligado? Peguei a Dragon de novo. Mentira. Vem uma shop feia aqui. Ai, ai. Mas, mano, é isso basicamente. Entendeu? Basicamente é isso, família. Eu tenho praticamente tudo pronto, né? Não exatamente tudo. Aqui tem os títulos. Nossa, falando nisso, mano, deixa eu ver. Eu não tenho título 4, título 10. Nossa, seria legal se eu desbloqueasse os títulos, né, mano? Receba dano de um jogador e sobreviva com um de HP restante. Nossa, tem bastante. Nossa, tem muito aqui que chega no máximo. Ó, várias coisas. Rengoku. Nossa, que legal, mano. Tem bastante. Eu tenho 74 de 128. O desencadeado. Velocidade incomparável. Vou colocar isso aqui, mano. Não dá nada, não. Pronto. Aqui tem as cores de Haki, né? Que a gente não tem. Caso a gente queira comprar, né, mano? Se eu quiser comprar com Robux, por exemplo, aqui eu pago 350. Pego aqui e tal. Mas não é isso. Eu quero, se for, eu quero pegar por mim mesmo. E aqui... Nossa. Ah, aqui é pra eu trocar as habilidades. Isso aqui, tipo assim, eu volto com as habilidades. E eu lembro que aqui, mano, era uma sala secreta, ó. Tem um monte de sapinho aqui que eu não sei qual que é a intenção disso aqui. Mas, mano, é uma sala cheia de sapinho com easter egg. Enfim. E... Resumidamente, do resumo do resumo, é isso, mano. Eu tenho, basicamente, 100% tudo, exceto algumas coisas. Como, por exemplo, as espadas. Mano, se eu for pegar todas as espadas que eu tenho aqui e mostrar pra você, eu não tenho nada de maestria. Bom, João, mas por que você não tem maestria na sua espada? Por quê? Porque, mano, basicamente... Ó, não tô dando nele porque eu não tô com o Haki ativado. Agora com o Haki ativado, 25 de dano. Pequeno Padawan, eu sei que você tá se perguntando por que eu estou apenas dando isso de dano. Porque, basicamente, eu sou um usuário de fruto. Mano, aqui existem possibilidades de a gente upar algumas coisas. Como, por exemplo, corpo a corpo, defesa. Enfim, tem como a gente upar várias coisas aqui. E... Mano, uma das coisas que a gente pode upar, que vocês estão vendo aqui que eu não upei, é a tal da espada. Só que eu não sei de uma coisa. Se eu upar a espada, eu tenho que upar a arma. Eu não tô muito afim de se eu trocar, porque, tipo assim, o meu intuito agora... Não, eu vou sem enrolação, mano. Aqui, ó. A estatística de reembolso, comprei. Acabei de resetar tudo. Joãozinho tá vulnerável aqui. Mano, eu nunca imaginei que eu iria fazer isso, mas, ó. Espada. Não, é 1524. Em 1524 a gente coloca espada. Em defesa. E em corpo a corpo. A gente precisa fazer isso, né, mano? Não tem nem como. Agora que eu parei pra pensar, porque corpo a corpo é estamina. Então, mano, a gente precisa colocar no corpo a corpo. Independente, mano. A gente sempre vai ter... E agora? Se eu for testar no amigão aqui, minha espada tá dando 1355 de dano. Porque agora... Eu consigo, Pala. Porque agora Joãozinho virou um espadachim. Virei um jovem espadawama. Virei um mestre jedi, cara. Agora, ninguém me segura. O problema é que pra upar a maestria das espadas aqui que eu já tô vendo, por exemplo, a gente é 150. Mas, essa será o nosso objetivo. Porque eu nunca vi ninguém fazendo, tipo assim, mano, mostrando todas as espadas e tal. Os bagulho doido. E se tiver, mano, eu não vi. Essa aqui é a real. Então, mano, eu vou fazer por mim mesmo aqui. E vou, mano, vou upar, velho. Vou upar. Vou upar. Joãozinho virou espadaboy. Joãozinho virou espadão. Joãozinho agora é facão, tá ligado? E, velho, é isso, mano. É isso. Era isso que eu queria meio que contar pra vocês. E tô falando agora, tipo, do fundo do meu coração. Sou espadachim. Sim, com muito orgulho. Quero pegar a Tripsi. Tem muita espada, muita coisa que eu ainda tenho que correr atrás. Então, mano, comentem aí o que vocês querem que eu corra atrás. Porque quando a gente terminar a nossa conta, se não sair, vai ter série nova. Eu ainda não dei início a uma nova série de Roblox porque eu quero terminar isso daqui. E quando... Tipo assim, porque eu já queria linkar. Só que como tá demorando muito pra poder sair a nova atualização, mano... Eu tive que meio que, né, abortar esse projeto aí. Mas, né, quem sabe a gente não... Na verdade, eu não desisti, tá? Não pensem nisso. É muito pelo contrário. A gente vai manter o projeto. Só que, mano... Eu tô dando uma esperada porque... Novas prioridades. Eu, por enquanto, vou ficar com a Light. Porque a Light, mano, se movimenta muito rápido. Eu sei que ela não ajuda muito quem é espadachim. Mas, mano... Se eu encontrar uma Dark, eu pego. Se eu pegar a Buda, eu vou virar Buda. Porque daí, mano, eu posso ser espadachim com a Buda. Espadachim com a Buda. Não sei. Agora bateu o X da questão. Bom, aqui é o melhor lugar que eu posso... Ah, esse daqui não dá dano. Esse aqui dá dano, mas olha essa espada. Se eu olhar aqui, dá menos dano? Nossa, dá bem menos, velho. Nossa, isso que eu não tô usando nem o... O óculos do... Do bichano. Será que eu tenho aqui? Não. Nossa, 1400 e pouco, mano. Se fosse uma espada mais rapidinha... O negócio ia ser muito louco, velho. Ó, 88 já. Vou tentar clicar o mais rápido possível aqui. Pra ver até onde a gente chega. Tô arrebentando. Minimiga porrada, tadinho. Vamos lá, mano. Eu vou só derrotar mais esse aqui. E vou lá no TID, velho. Tipo assim, um soco do estilo de luta dá mil e pouco. Mano, ó louco. A espada é mó OP, velho. Nossa, não tem nada, mano. Os caras rapelou tudo. Será que tem Ice ADM? Tá, eu vou ter que parar aqui. Porque é pra eu ir voando direto, mano. Às vezes a Light dá nisso. A gente controla a Light, mas, né... Não é perfeito. Nossa, eu lembro quando eu vi os caras voando de Light, mano. Que eu falava... Pô, um dia eu vou ser aquele cara. E hoje brilha, brilha a estrelinha aqui no céu. Porque a estrela sou eu. He, he, he. Maluco no céu. Cara, eu não sei controlar essa porcaria dessa Light. Será que tem um Ice ADM? Tá, agora eu viro pra cá. Tem. Ou se tem. Tá, vamos esperar aqui. Quando ele der meu primeiro... O primeiro hit eu já vou... Mano, bom que a gente gruda nele. E a gente bate um monte, velho. Ó, vamos ver. Mano, a fruta minha não deve dar nada de dano. Nossa, que triste, né, velho? Ah, beleza. Eu tomei dano. É do maluco aqui, velho. Não aguenta bebe leite. Aí, papai. Ah, peguei a chave da biblioteca ainda. Nu, mano. Peguei, peguei bastante, hein. Peguei uma quantidade legal ali de... De maestria, mano. 136. Será que... Ó, dois level de maestria aqui só de uma vez. Mano, farmar com boss é outros 500, né, mano? Ainda mais com o dobro de XP, fi. Nó. Ai, agora o pra espadachim, mano. Nem acredito, velho. Eu to... Mano, primeiramente que eu peguei... Eu acho que eu devo ter pegado uma das piores espadas. Não sei, né? Eu julgo que deve ser uma das piores espadas. Aí nem é, mano. É mal boa, tá ligado? Mas eu sei que a tríplice é a melhor, mano. A tríplice. Ou tríplice. Enfim, comentem aí embaixo também. Porque a gente é filho de Deus, mano. Tem coisa que a gente pode não saber, tá ligado? Bom, só tome ali. Falta só mais quatro levels. Ó, só mais dois, mano. Nó, mano. É uma experiência diferente, tá ligado? Ser espadachim. Agora eu tenho que me acostumar com um jeito totalmente novo de jogar. E, mano, ó. Vamos ver. Beleza. Barra de fumaça. Não, ó. É igual o ataque do Smoke, velho. Não faz muita coisa, não. Eu não esperava mais. Esperava, sei lá, velho. Outra coisa totalmente diferente. Mano, todas as espadas agora a gente tem que farmar, velho. Não tem dessa. Não tem dessa. A gente vai ter que upar porque, mano... Imagina. Eu não tenho nenhuma espada upar. Eu acho que eu tenho só a Saber. Que é do Shanks. Eu acho que é só ela que eu tenho. Outra. Aí, fellas. Projetinho. Ai, ela é a única que eu tenho um pouquinho mais. Porque eu andei fazendo umas brincadeirinhas com ela. Matando uns boss com ela. Mas, mano... Nossa, eu ia falar que eu já tava com 200 de maestria. Mas o que eu tô com 200 de maestria é a Light, né, João? Pelo amor de Deus, né? Nossa, o bom que a Light é muito rápida, mano. Ô, isso aqui pra ficar correndo atrás de boss é uma delícia, mano. Deixa eu já mirar aqui pra baixo. Vira pra cá. Agora pra baixo de novo. Tá, voltamos aqui pra caixa de Pandora. Tá, deixa eu ver. A Bizento, mano. Eu fiz alguma coisa com a Bizento? Deixa eu ver. Cara, e agora? Que coisa? Eu quero ver quanto de dano ela dá. Pô, ela é legalzinha até, hein? Já tem um ataque. Não é grande coisa, mas já tem um ataque. Bom, depois de qualquer coisa eu vejo ela. O que eu quero ver é a Saber, mano. Pera, Katana, Saber aqui. Saber, beleza. Eu sei que tem algumas que dá pra gente despertar. Tá, 70. Essa daqui é 125 de maestria. Bem mais de boa. E ela parece ser bem mais ágil. Que isso é massa pra caramba, velho. Não, não. Achei que eu tinha matado, não. Ele só veio pra cá. Será que tem um Jeremy ali perdido? Tem nada, mano. Os caras aqui é tudo rato de boss, velho. E um Fajita ali. Isso eu tento sempre ficar virando assim, mano. Pra ver se a Light vira, mas... Ela tem um anglinho certinho dela pra poder virar, né, mano? Isso é um pouco chato. Se fosse literalmente, tipo assim, tu pudesse controlar, seria muito melhor. Isso não tem um boss, mano. Os caras tão matando é tudo. Próxima vez o Observer do Riquinho, mano. Não tem Smoke. Aquela hora eu queria ter matado o Smoke e o Karma do Smoke, mano. Ia ser muito Troios. Tá, vamos lá. Corrida Mortal. 86. 86. Falta 50, mano. Mas tá indo tão rápido. Ó, 89. 94. Não, mano. Tá indo muito rápido, velho. 97. 100. Tamo indo. 103. Já já a gente chega no que interessa, mano. Já já a gente conquista os 3 pontos. Cara, eu, se eu não me engano, tenho como meio que colocar na Saber V2. Não sei se eu tô falando certo, produção. Me ajuda aí, produção. Produção, no caso, é vocês. Ai, galerinha. Vocês vão ter que me ajudar nessa, mano. Eu não sei por que veio isso na minha cabeça, né, mano? Mas eu tenho certeza que eu posso estar falando muito abobrinha. Vocês devem estar loucos da vida comigo. Igual uma vez, que tipo assim, por causa da música do Doflamingo, eu achava que o Lau era o irmão dele. Porque eu lembro que na música tinha o Lau e eu achava que o Lau era o irmão dele. Mas não tem nada a ver com a história. Tipo, é um bagulho que ele fugiu com o Lau. Uma parada assim, mano. Tá, 1 minuto e 16. Level 116, mano. Falta pouquinho, falta pouquinho. Acho que matando mais uns 4 já vai. Vamos fazer a conta, ó. Esse aqui é o primeiro. Vamos lá. Segundo. Terceiro. Nu não vai dar no quarto, não, mano. Vai ter que precisar de mais um. Vai dar 124, velho. É. Na mosca. Pai, não erra, não. E ainda vou finalizar com chave de ouro, hein. Toma. Agora a gente ganhou o Barra Tripla. Vamos ver como é que é. Ah, meio que joga ele pra longe, ó. Pega, pega, mano. É legal, velho. É uma experiência que eu tenho que me acostumar. É um jeito de jogar tudo novo, tudo torto. Mentira, tudo torto não, né? Mas é bem diferente. Bom, tá aí a novidade do vídeo espadachim. Infameira, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.